Hoje eu estou aqui para falar para vocês desse macaquinho de natação e triatlon da Mormai Esse aqui é o modelo feminino, feito aqui nessa borracha azul Esse aqui é o modelo masculino, ele tem esse aspecto aqui emborrachado Mas na verdade, tanto o modelo feminino quanto o modelo masculino são feitos no mesmo material Só muda a cor, que é o SCS O SCS é o melhor material para a confecção de roupas de natação e triatlon do mercado Esse material, esse SCS laminado que é aplicado na roupa Ele faz com que a roupa se torne repelente de água Água bate aqui, escorre E isso vai fazer com que o atleta vença a resistência da água com muito mais facilidade Ele vai ganhar mais velocidade A outra função dessa roupa é melhorar a flutuação Os três meninos de neoprene que essa roupa tem já são suficientes para melhorar a flutuação E isso faz com que você tenha que fazer menos esforço para se manter na linha d'água E a terceira coisa é o aquecimento, é a capacidade isotérmica que tem esse material Esse material em especial, ele é mais isotérmico, ele mantém mais a temperatura do corpo Do que as roupas convencionais aí de surf e de mergulho Então é um material excepcional para manter a temperatura corporal Essas roupas são muito indicadas agora nessa agitação de frio Para você fazer o seu aquecimento, você ter mais conforto térmico E também vão ajudar os atletas aí nas provas de natação e triátil Por esses motivos, velocidade, flutuação e manutenção de temperatura corporal Pessoal, a loja Outside é uma loja especializada em roupas de natação e triátil Esportes náuticos em geral E a nossa equipe está aí disponível para te auxiliar na escolha do modelo ideal E também do tamanho ideal para você Nossos contatos estão aqui embaixo Eu aguardo a sua compra Obrigado Música Música Legenda por Sônia Ruberti